Olá, eu sou Marcos e hoje a gente vai desmontar essa estante inteira porque eu vou adicionar dois novos andares nessa estante do meio e vai mudar tudo com certeza, tá bom? Então vamos lá, começar o trabalho, a gente vai ver como vai ficar isso aí. Bom, então eu considero metade, na verdade, porque chegou num momento que pra mim eram as coisas mais óbvias, que eram os jogos, alguns estantes bem específicas pra mim, e agora vem o dilema, que é o meu material de estudo, de história, de parte de filosofia, religião, e outras coisas mais, que só coisa de história, né, pra quem não sabe, enfim, e aí eu preciso organizar direito. E uma coisa que eu já mudei eram algumas coisas como esse livro gigante, que é muito pesado e tava lá em cima, né, tava no topo da estante, a gente teve que passar pra baixo, ele nem cabe direito, ainda tô vendo direito como resolver. É isso aí, uma pausa rapidinha aí pra gente poder reabastecer, né, comer o negócio e depois a gente termina a estante aí. Já volto já. Bom, né, dia novo, a estante nova, a gente tem alguns livros ainda aí, eu mostrei pra vocês da madrugada, né, espero terminar isso agora, então faltam os andares superiores e andares de baixo. O bom que deu tempo a pensar exatamente, exatamente não, né, mais um minuto que eu quero, espero que dê certo. E vamos ver se a gente conclui isso aqui agora em menos de duas horas, né, essa é a ideia agora, esse finalzinho aqui. Vamos lá. Bom, vocês viram na foto aí, o resultado da estante é esse, tá, até foi bom que eu acabei não concluindo o vídeo no final, porque, é, bom, só pra vocês verem, a princípio, eu coloquei esses dois andares aqui, tá, esses dois andares, então eu tenho uma estante central praticamente só com jogos, tem uma área minha de artes marciais, de estudo, de artes marciais e mais jogos em cima. O livro gigante que eu edificava em cima, eu falei que ia ficar embaixo, voltou pra cima. E essas duas estantes que meu meia me deu, aí logo em seguida meu avô achou legal a ideia e resolveu me dar mais um andar, né. Então, me deu mais um andar, e o que eu vou fazer agora é, vou desmontar esse estante do meio, porque esse andar novo, que é grande, né, de 33 cm com esse aqui, vai entrar aqui, e esse andar pequeno, que é de 20 e pouco, vai vir pra aqui pra cima, tá. Então, é isso, vamos ver o que vai acontecer agora, tá, vamos lá, vou desmontar tudo, e vamos ver, depois a gente vai ver como vai ficar. Bom, é, Houston, have a problem, né, porque eu acho que, pelo que eu entendi aqui, a gente tem 3 modelos diferentes, distante do Evolukit, ou de 3 períodos diferentes, a gente tem vários pinos diferentes, na verdade. Aí a gente tem aqui no meio, aqui embaixo, a gente tem um pino que faz transversão de um pro outro, que tem uma porca um pouco mais grossa, e ele começa a polio grossa, e da outra ponta a porca mais fina, então eu consegui transitar de uma estante pra outra normal. Só que agora, eu não lembro mais, onde eu entrei essa estante, e essa estante não entra porca. Então, eu vou ter que desmontar essa estante de novo, e eu vou ter que testar andar por andar, coluna por coluna, pra saber onde que tá isso aqui, pra fazer a troca, pra poder subir. E um detalhe também, esse modelo de estante aqui, ela não tem essa coluninha, tá, que tem as duas pontas, ele é uma ponta só com parafuso imenso, que ela entra na outra coluna de baixo, entendeu? Então não dá pra pôr essa coluna nessa estante aqui, essa estante tem um tamanho determinado, porque Evolukit não vende mais assim. Acho que era o modelo mais antigo esse aqui. Deve ter, sei lá, 25, 30 anos, talvez. Enfim, agora eu vou desmontar de novo isso aqui, vou ter que encontrar as colunas certas, pra encaixar essa peça aqui de novo, e eu vou ter que ver como é que eu faço agora. Mas eu acho que eu até sei o que tá acontecendo, acho que esse andar tá errado. Eu acho que essa peça era aqui, e essa peça vai pra lá. Vamos ver, vamos lá, vamos testar agora. Cheguei aos finalmentes, consegui encaixar, descobri o problema técnico. Realmente, essa estante aqui é o modelo da Evolukit, que é o mais antigo que eu tenho, e ela tem na sua coluna aqui, é um parafusão grande, então o parafuso entra de um no outro, entendeu? Até o pé. E essas aqui não. Essas tem um parafuso e uma porca, e aí eles vão encaixar. Ou seja, a minha proposta inicial, né, quando eu peguei esse andar novo, meu avô me mandou, que era pra encaixar aqui, deu tudo errado. Deu tudo errado porque nessa parte também tem um... Esses dois andares aqui tem uma diferença também de pino, a porca um pouco mais grossa, e esse andar aqui é um andar que tem a transição da porca grossa pra fina, que é a porca um pouco menor, né, e aí eu preciso encaixar os andares superiores, os maiores, né, de 33 centímetros de altura aqui que cabem aos jogos. E acabou assim, né, acabei não mexendo nessa aqui, nessa definição, e nessa voltou mais ou menos igual, o último andar ficou um pouco diferente só, e aí eu acabei alterando, todos os jogos estão aqui mesmo, todos os jogos mesmo, porque eu tinha alguns jogos guardados no armário, no fundo, e agora definitivamente estão todos aqui. E aí o que mudou foi que minha estante de estudo de Kung Fu, de artes marciais, aqui que estava, era em cima, veio pra baixo, por causa dessa questão da porca, né, e os jogos ficaram todos aqui. Então agora eu tenho, vamos lá, resumidamente, eu tenho um andar de autores mais consagrados, pra se dizer, Stephen King, o Lewis, o Tolkien, o Saramago, o Pullman, tem um de ficção científica, eu tenho um aqui de, tá com medo de cair, né? Não, tô pensando porque que aqueles coisas que são da mesma altura da menor não tá embaixo, que é o que você queria. Qual, esse aqui? É. Então, mas é porque, então, tá bom, a pergunta é respondida. Porque eu quero ter fácil acesso a isso, isso aqui poderia ter ficado lá, realmente. Mas acho que esse, não ele fica melhor nisso. Mas fica muito difícil eu puxar os livros daqui de cima do que daqui pra baixo, aqui é mais fácil do que eu puxar, e aqui é mais fácil pegar o jogo do que pegar o livro, porque os livros estão de lado, inclusive, com coisa em cima. Enfim, aqui eu tenho de fantasia, aqui já vira história, história, parte de história, tem alguma coisa de RPG ali também. A gente joga, 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 esmerda de Kung Fu. Aí o livro grande, o livro grande que eu falei que ia ficar lá embaixo, ele foi pra cima, voltou pra cima, voltou pra baixo, tá aí embaixo de novo agora aqui, né? E aí naquele segundo modelo lá, que estavam as coisas em cima e vieram pra baixo. Aqui eu tenho algumas enciclopédias de folclore, aqui a parte de infanto juvenil, aqui do Martin, praticamente, George L.A. Martin, com alguns Star Wars, que nunca ouvi tudo aqui. Eu pus os Star Wars e sobrou aqui, tem um pouco de Star Wars aqui embaixo também, na verdade. Essa parte é aquelas aventuras de história, então tem Dan Brown, tem todos os reservas no canal já, com exceção do Atlântida aqui, tem um livro que tá lacrado, inclusive, que eu ainda não li. Tem uma sessão de Atlântida, uma parça de livros de homens da Atlântida, e aqui embaixo, de novo, mais livros de história. Tudo isso aqui, história, coisas da faculdade, coisas da faculdade também. E é isso aí, e eu cheguei aos finalmentes. Finalmente, a instante nova concluída em duas fases, né? Eu ganhei esses dois andares da minha mãe, de aniversário, meu avô curtiu a ideia, foi logo em seguida e me deu mais um andar desse 33. Então eu montei tudo, foi bom que eu limpei, né? Duas vezes, não precisa fazer uma faxina geral aqui, e no chão, né? Mas é isso. É isso, então, isso aí pra começar o ano, instante nova, ok? Muito obrigado, curte e visca no canal, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho